Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação pra vocês, mostrando o meu almoço de hoje. Aqui tem um macarrãozinho aqui, aqui tem um feijão, um homem goloso que come tudo e não deixa nada pra ninguém. Olha aqui, aqui tem um gilózinho com quiabo, aqui tem uma batatinha aqui, aqui tem um arrozinho branquinho aqui, aqui tem uma saladinha aqui e aqui tem uma carne de porco assada na panela, né? A gente tirou da panela de pressão e colocou nessa panela aqui. Então esse aqui é o nosso almoço de hoje, olha. Olha a delícia aí. Um homem que come tudo e não deixa nada pra ninguém. Olha aqui. Esse é meu vídeo de hoje, meu almoço de hoje. Amo fazer comida, amo comer muito, viu? Gosto de comer muito. Vocês estão vendo aí? Olha a maravilha aqui. Está vendo aí meus amigos? Comida deliciosa, almoço delicioso, carne assada na panela de pressão, carne de porco, viu? Carninha de porco, cebolada aqui, bolinha. Olha aí. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? O Homem Goloso está aqui mais uma vez e já quero aproveitar no... Olá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto